Boa noite, vim fazer a caçada da lagarta, mas a lagarta eu não achei, porém eu tenho muita convicção de que aqui está quem caçou antes que eu, olha só que coisa mais linda e se alimenta de insetos, então acredito que está aqui o responsável pela caçada, porque por mais que eu procure aqui, já não achei mais a lagarta eu coloquei a areia em cima dos vasos, porque a lagarta se confunde com esse substrato, que ele é de palha de arroz carbonizada então eu coloquei, hoje eu coloquei aqui a areia em cima do vaso, para facilitar a visualização da lagarta à noite, mas não localizei aqui voltei naquela mesma que está se tornando variegata, no terceiro parte folha, muito bonita e aqui está, olha, as que foram decepadas, olha aqui, essa daqui, perdeu a cabeça essa daqui, perdeu o caldex da cabeça, tudo, mas tudo bem, eu acho que o problema já deve estar solucionado, tá? vamos ver, amanhã eu vou dar uma outra passada, verificando se não tem mais nenhuma planta apresentando sinal de agressão e é isso aí, feliz de estar cuidando delas o dia inteiro e até de noite, beijo para vocês, gente!